Eu ia muito contra essa regra de, ah, tá ruim, vamos beber, cara, mas hoje eu percebo que o dia que eu tomei três, eu fui só a Sandra, vai tomar todas, é engraçado isso, mas eu acho que enrola esse lance. Você foi me ajeitado? Cara, quem nunca, né? Eu tô beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca, enquanto cê não volta, eu tô largada as traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Eu tô beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca, enquanto cê não volta, eu tô largada as traças, maldito sentimento que nunca se acaba.